Oi meus corações, ainda não tô com a voz boa, porque eu tô gripada, né, vocês sabem, mas mesmo assim vamos gravar pra vocês, né, então relevem quando a voz falhar, a palavra, tipo assim, já acontece muito isso, que eu falo muito rápido, né, mas vai acontecer mais ainda, viu, porque, tipo assim, gente, tô falando a puça. Mas é isso, não esquece de me seguir lá no Instagram, tem um link aqui na descrição, e no final do vídeo sempre aparece o meu arroba, né, vamos assistir mais uma parte de Sommer e Turcã, que o negócio tá pegando fogo, gente, o que a Turcã foi fazer na vida dela casando com o Cartal, se nitidamente ela já casou sabendo que ainda amava o Sommer, né, foi a pior escolha da vida da Turcã foi essa, gente, como é que ela registra a menina no nome do Cartal, gente, porque não entendeu porque a Turcã fez isso, literalmente eu não entendi ainda, mas vamos assistir. Senhora Turcã, vai fazer uma queixa contra o Sr. Sommer ou é brincadeira, a pena mínima nesse caso é de três anos? Sim, eu vou fazer. Levaram o seu filho para a delegação. Você está agora, acharam o Sommer, eles estão na delegacia. A mulher destruiu o meu filho, a vida dela vai ser uma prisão. Ele não atende o telefone. O Cartal ligou para a Donuz, ela chorava e chamava pelo pai. E o que eu vou fazer? O homem que cuidou da menina iria fazer nada de mal contra ela. Daphne gosta muito dele também. Da última vez que ligamos, o sonho dele estava desligado. Onde ele a levaria, meu irmão? Ele pode ter sequestrado a Daphne para dar uma lição na Turcã. Ele não faria isso. Eu posso ver o Sommer. Não é possível agora. Você vê, minha gente, que o delegado ainda fez a pergunta para a Turcã. Tipo assim, falando das consequências de a escolha dela, né? Que o Sommer ia passar, sei lá, quanto tempo na cadeia. Mas mesmo assim, a Turcã escolheu, né? Ela pensa que vai proteger o Sommer, minha gente, desse jeito. Deixando ele preso e protegendo o Cartal. Tipo assim, nesse nível. É mais fácil ela estar protegendo o Cartal, viu, minha gente? Porque a gente vê que o Sommer é cabeça esquentada. Se sair daí, atrás do Cartal. Veja, eu estou aqui. Eu quero que saiba de uma coisa. Eu não fiquei com você para esperar que a polícia... Pode parar de mentir para mim. Não podemos mudar algumas coisas. A vida nos faz encarar a realidade. Acabam pagando pelo que eles fizeram. Você acha que está me castigando? Pelo menos eu vou me livrar dos sentimentos que eu tenho por você. Mas saiba, o pior castigo espera por você. Não é uma ameaça. Só estou dizendo o que você vai passar. Agora volte. Para a vida hipócrita que você diz ser real. E agora cabe ao tribunal. Vamos indo, Turcão. Sua víbora. Em vez de se envergonhar do que o seu filho fez... Roxão, vamos logo. Você registrou uma queixa, não foi? Que também vou acabar com a sua vida. Eu só tenho uma coisa a dizer que eu sempre disse. O Sommer é um mimadinho, um filhinho de mamãe, por conta da senhora Roxão. O menino faz o que ele quer. Ele simplesmente sequestrou a Turcão. A Turcão, por exemplo, ele sequestrou a Turcão, gente. E achou que é o que, gente. Tipo assim. E ela está acusando a Turcão como se o absurdo fosse a Turcão ter sido sequestrada. Você entende isso? Porque o filhinho dela, o mimadinho do filho dela nunca está errado. É nesse nível. Ninguém pode deter outra pessoa à força, senhora Roxão. Quem pensa que é? Já chega, Roxão. Colocaram o Sommer nessa situação ou pagar por isso? Não tenho que pagar nada a ninguém. Vou matar você! Você vai ter. Desta vez você me paga. Consiga um advogado para você. Vamos nos divorciar. E esse tem um padrão muito bonito, querida. Está zangada com a minha mãe. Estou entediada, Irfan. O meu gerente está ligando. Posso falar com ela? Quero falar com você. O senhor Cartal estava lá. Não, eu não fui. Levou a Daphne. Você sabe onde esse homem está? Havia um endereço na agenda na casa da senhora Turcão. Não importa se ele machucou a senhora Turcão ou não. A Turcão é ex-esposa do Sommer. Tem uma filha. O senhor Cartal era o sócio. O outro lado arrastou meu filho para uma situação sem saída. Coitado do Sommer foi arrastado para uma situação sem saída. A senhora Roxão quer acusar tanto a Turcão, né? Mas não foi ela que foi dizer para o Sommer que o Cartal nunca tocou na Turcão? Que a Turcão ainda era do Sommer? Então, se tem um culpado aí, se ela não quer culpar o filho dela, né? Que é o maior culpado. Então, a culpada é ela. Isso sim. Houve um crime. Existe uma queixa. Ah, meu filho. A Turcão, por acaso, valia isso? Estou dizendo para que você perceba que você está aqui. E o que a Turcão está fazendo? Se a Turcão amasse você, eu tive esperança como você. Eu sei que eu estava errada. A Turcão não é mais a mesma Turcã. Uma inimiga nossa. Já chega, mamãe. Já chega. Eu sei quem é quem. A Daphne. Registrada no nome do Cartal. Verdade. Pai da Daphne na certidão. Cartal coxão. A Turcão é uma víbora. Você não tem direito nenhum. O que você está dizendo, Sônia? Você está ciente da situação que você me colocou? Não podemos criar um lar velhinho. Necessidade dele. Me consigo o melhor advogado que puder. Valendo para tirar você daqui. É para eu ter a Daphne. Me colocaram aqui de propósito. Eles vão pegar a Daphne e vão embora daqui. Mas nós dois vamos agir primeiro. Eu vou tirar a Daphne da Turcão. Eu entendo. Tudo bem. Gente, olha o pensamento que ele está tendo sobre a Turcão. A pobre da Turcão. Minha gente na inocência. Ela errou sim registrando a Daphne. Mas provavelmente a Turcão é hoje. A Turcão erra se casando. A Turcão erra registrando a Daphne no nome do Cartal. Eu estou tendo uma teoria do porquê a Turcão fez isso. Lá na frente eu vou falar com vocês. Espera aí. Não pode ser. Você sabe o que está fazendo? Meu celular estava quebrado. Essa é toda a explicação que você vai me dar. Como conseguiu fugir e vir para cá? A Daphne está dormindo. A Daphne não está aqui, querido. O homem que você chama de marido levou a Daphne. Poderam entregar a Daphne ao Cartal. Você não a protegeu antes, mas quer fazer isso agora? O Cartal está furioso. Como eu iria saber que ele iria armar uma armadilha com a minha irmã? Pegaram a Daphne ao Cartal. Turcão, pare, pare. Vamos de carro. Vamos juntos, vem. Pude manter a promessa que fiz a você. Sonhei em formar uma bela família com vocês duas. Eu amava você e a sua mãe. Seu papai Cartal vai sempre estar ao seu lado. Ai, gente, eu estou pegando o ranço do Cartal. Tu acredita nisso, eu sei, gente. O Cartal, ele só está agindo dessa forma. Porque a Turcão provocou isso, gente. Desde o começo, esse homem falou para ela. Não, case, se você não tiver certeza. Você está entendendo? Mesmo assim, ela quis casar. Mesmo assim, ela deu esperança para ele. No momento que ele quis separar, o que foi que ela fez? Vamos ficar juntos. Tocou na mão dele, tocou na mão da Daphne. A Turcão é difícil de se entender. Ela resiste a menina no nome do Cartal. Porque, tipo assim, registrou no nome do Cartal. Já era pai ali no registro. E quando a menina chama o Cartal de pai, ela fica revoltada na vida. Porque o pai da menina é o Sommer, ela quer dizer. Então, tipo assim, Turcão se decida. Querida, onde fica a casa desse homem? Não vai sequestrar a Daphne. E não faria nada para machucá-la. E não foi com o Sommer por vontade própria? O Sr. Cartal e a Daphne estão na casa da Sra. Turcão. Faça essas crianças ficarem quietas. Pode se acalmar? Nem conseguimos falar com o advogado. Como vamos sair dessa situação? Sra. Turcão, a ordem dos advogados para se divorciar do Sr. Cartal. A Turcão vai se divorciar? Eu vou arrumar o advogado, conseguir uma procuração geral dela. Ótimo. É mesmo. Me pegue, Fê. Vou pegar você, Kirazzo. Os advogados ficam aparecendo. Sua irmã não faz o Sommer ser preso. Agora a culpa é da Turcão? Você acha que o Sommer ousaria fazer isso se ele não tivesse esperança? A minha irmã está casada com o Cartal. Só fez isso para castigar o Sommer. O Sommer humilhou a minha irmã e vai pagar por isso. O Sommer vai ser preso. E com isso ele vai esquecer da minha irmã. Seu pai resolva confiar em você e colocá-lo no comando. É um absurdo mesmo isso, né, minha gente? Todo mundo achando que a culpa do Sommer estar preso é da Turcão. Sendo que foi o Sommer que sequestrou a Turcão. Gente, é absurdo demais como, tipo assim, tudo que acontece é a culpa da mulher e o homem sai isento. Vocês estão nervosas, vão acabar discutindo? Cartal não é assim. Estava tão apavorada o tempo todo. Por favor, o senhor já está chateado por minha causa. Pode, minha filha. Eu estarei sempre do seu lado. Mesmo que cometa um erro. Entende, querida? O seu pai ainda não está morto. Obrigada. Agora vá. Minha querida. Meu anjo. Ela adormeceu assim que entramos no carro. Nós vamos fazê-la dormir assim quando pequena. Nós vamos circular por toda a Evalique até de manhã. Ela insistiu que fôssemos à sorveteria. Ela me disse que queria vir para casa. Que sentia falta do quarto e dos brinquedos. Podia fazer. Eu a trouxe. Eu também não acreditaria não que o Cartal fosse fazer algum mal para a Daphne, né? Até porque ele ama essa menina como se fosse um pai, literalmente, gente. Isso é a pura verdade. Não tem para onde correr. Que o Cartal é mais pai da Daphne do que eu sou, né? Se a gente for contar com o critério de que pai é quem cria, né? Quem criou foi quem? O Cartal. Então é só isso? Não, não é só isso. Porque eu queria que visse o que posso fazer quando eu quero. Então poderia tirar a minha filha de mim? Eu poderia levá-la para onde quisesse. Sou legalmente o pai dela. Eu não sou o homem de quem sentiu medo por ano. Por isso que essa menina ainda está dormindo na própria cama. Você me ameaçou antes com o Somer e agora com a minha filha? Não teste mais a minha paciência, Turc. Eu fiz uma queixa lá no começo, porque eu acreditava que a minha esposa era inocente. No momento em que eu testemunhei o seu amor, você não fez aquilo para se livrar. Não pense isso. Por que eu não pensaria, Turc? Você caiu e eu a ergui. Chamei a Daphne de minha filha e segurou a minha mão quando eu dei o primeiro passo. Você se prendeu a mim para esquecer o Somer. Eu amei você, Cartal. Que eu sou um homem bom. Não sou do tipo que não é amado. Você não me amou como a minha esposa. A minha teoria que eu falei para vocês é a seguinte. A Turcã registrou a menina no nome do Cartal para que, se em algum momento o Somer voltasse e quisesse levar a Daphne, ele não ia conseguir. Porque, perante a justiça, ele não é pai da menina. Só que o que acontece? A Turcã não contava que ela poderia ficar um dia refém aí do Cartal, né? Que pode usar a menina da forma que quiser. Pode levar, pode fazer o que quiser. Já que, como ele disse, né? Ele é o pai. Precisava fazer o nosso casamento passar por tudo isso. Você concordou em registrar a queixa para protegê-lo? Eu também quis proteger você. Então, obrigada. Não vá amanhã retirar qual for a sentença dele. Ele os passará na prisão. Só assim eu vou me divorciar de você. Olha, minha gente, até que serviu o encontro do Sr. Sadiq com aquela mulher, né? Que também passa a mão na cabeça do filho para tudo, né? Ela abriu os olhos do Sr. Sadiq. Eu acho, minha gente, que a gente não pode também passar a mão na cabeça para tudo. Mas acho, sim, que o Sr. Sadiq é uma pessoa muito severa. É aquele pai que dá amor quando você é perfeito. Mas quando você erra, ele vira as costas para você. E ainda é o primeiro a ele jogar pedra, né? A gente viu que ele já fez isso várias vezes com a Turcã. E está fazendo isso com a Délia, né? Só que dessa vez ele tomou a lição ali de vida que aquela mulher deu nele. E está usando, né? Não ficou contra a Turcã. Apesar do casamento secreto dela. Agora minha neta vai poder dormir. Aí o seu pai vai chegar. Onde vai a esta hora? Cresceu sem a mãe. Por causa de quem? Agora ela vai perder o pai também. Por causa de quem? Eu vou dizer para ela retirar a queixa. Meu filho não vai ficar encarcerado. Mas não podemos agir impulsivamente. O Somer também está errado. O dita da Turcã o iludiu. Você não vai a lugar nenhum. Ser processados porque a estamos pressionando como família. Por favor. O que você pode fazer? Então o que vamos fazer, o Sr.? Vamos até o jardim para nos sentarmos e falarmos disso. Poderia levar dois cafés até o jardim para nós? Desculpe, acordamos você. Então sente-se conosco. Uns um pouco nervosos. Com certeza o Somer vai ser preso. Akira, você viu? Ela já começou a chorar. Sigo a entender porque o Somer fez uma coisa dessas. Oh, Derya, tu fica calada, vici. Porque se tu vai falar do filhinho da mamãe, da senhora Ruchan, termina tu tomando o tapa na cara. Não estou dizendo. Ah, Derya, que se ligue, não. Não tem nem como defender a Turcã aí nessa casa, não. Porque eles não permitem. Derya, por que você... Fazer uma visita à Turca? Conseguem convencê-la a retirar a queixa? Ela não vai nos ouvir. Ela não está pensando direito. O Somer é o pai da sua sobrinha. Isso vai acabar muito mal. O que a senhora quer dizer? Não basta o que ela já fez até agora. Veja o que ela nos fez passar. Se ela continuar, farei com que seja pior do que foi com a Minnie. Eu já me recuperei, mamãe. Vou tomar todos os remédios direito de agora em diante. Mamãe. Vai embora, Minnie. O seu pai já jurou que não vai abrir essa porta para você. A sua filha precisa muito de você. Mamãe, não me deixe na rua desse jeito. Eu não consigo lidar com uma maldita louca. E não vou deixar que você envenene os seus irmãos. Mamãe. Gente, que mãe é essa, hein? Justifica muito a Minnie ser desse jeito. Uma mãe que vira as... Olha, eu acho assim, gente. Eu acho tão terrível esse negócio de você ser mãe, ser pai. No momento que você precisa virar as costas assim. Está virando as costas para a Minnie porque a Minnie enlouqueceu. A Minnie adoeceu. Aí vai largar o filho porque ele adoeceu. Quando presta, a Minnie fazia o quê, gente? A Minnie que sustentava a família dela. Era o que eu entendia nesse contexto todo, sabe? Ela sustentava a família. Agora que ela não está servindo para nada, está inútil. Aí eles largam ela para lá. Mamãe, por favor, não implora. Mamãe, não faça isso. O que eu vou fazer se você me der as costas? Mamãe. O que você está fazendo aqui? Eu também fui condenada. Acabei traindo o seu amor. Eu só posso me libertar se você me perdoar. Ficar aqui comigo se eu não perdoar? Eu serei prisioneira por você sob a sua custódia. O meu ódio vai aprisionar você aqui para sempre. A morrer olhando para os meus olhos. Ver você sofrer dizendo o quanto eu amo você. Jamais vou perdoar você. Ô, Turcã, minha filha. Se decida, viu? O pior erro dela foi cair na chantagem do cartão. Porque... Gente, o cartão não me bota medo, não. De verdade. Ele fala, fala, eu olho para ele. E só vejo um homem doce que está rancoroso e revoltado. Gente, é literalmente isso ainda, né? Pode ser que ele, de fato, demonstre que pode, sim, fazer algo ruim. Mas, no meu pensamento, ainda não vi isso. Mas vou perdoar você. Não importa o que passamos, lembramos dos bons momentos e apagamos a tristeza. Glor pela qual você se dedicou, um dia vai murchar sempre a esperança. Eu estou usando o seu anel agora. Ansiosa para usar a minha aliança de casamento. Ou você assume o compromisso, ou então nem vamos nos casar. Senhor cartão! Papai! Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar o que você está achando sobre esse casal, né? É muito importante saber a tua opinião. Eu gosto de interagir com vocês e entender. Se vocês pensam igual a mim, se pensa diferente, comenta aí o que você está achando sobre o cartão, né? Como ele está se sentindo. Na minha opinião é essa. O cartão tem toda a razão. Ele está revoltado da vida desse jeito, gente. O homem foi usado, literalmente usado. Beijo, tchau, tchau. Até as próximas partes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí